No último domingo, Christian Barletta teve uma tarde especial. Ao estrear como titular do Corinthians e jogar na Nelquímica Arena pela primeira vez, o jovem meio atacante, no entanto, não teve um desempenho expressivo em campo. O jogador disputou sua segunda partida com a camisa do Timão no confronto contra o Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, atuando pela ponta direita. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians. Só a dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O camisa 77, no entanto, não teve uma boa atuação, pois a camisa do Corinthians é pesada e claramente ele sentiu. Apesar disso, o técnico Fernando Lázaro saiu em defesa de Barleta, na coletiva de imprensa após a partida, destacando seu potencial e ressaltando que essas ocasiões fazem parte do processo de desenvolvimento do atleta. Lázaro afirmou que o jovem tem muita qualidade e que a forma como ele entrou no time é natural, em razão de tudo o que tem produzido. Segundo o treinador, Barleta não se omitiu e nem se escondeu em nenhum momento. Lázaro também destacou que a ansiedade de estrear como titular na arena lotada pode ter influenciado no desempenho do jogador. Após o jogo, Barleta foi às redes sociais agradecer a oportunidade de estrear como titular do Corinthians, realizando um grande sonho. O jogador terá uma nova chance no time do Corinthians nesta quarta-feira, quando o clube enfrentará o Argentino Juniors pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!